Serra Dourada, Grupo F, a vitória do Atlético de Minas sobre o Vila Nova, 2 a 1. Eder tentou duas vezes e acertou na segunda vez o cruzamento para Eugênio encher o pé. Atlético 1 a 0. Eder novamente, ele lança Reinaldo livre que penetra e chuta forte na saída do goleiro. Atlético 2, Vila Nova a 0. O gol de honra do Vila Nova, Lote cruza, Marquinhos sobe mais alto e concreta de cabeça. Final, Atlético Mineiro 2, Vila Nova de Goiás 1. Atlético 2, Vila Nova de Goiás 1.